Vamos lá, sorteio do concurso 2674, tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começou, começou o sorteio da Loto Fácil, primeiro número chegando, bola azul 05, azul 05. O prêmio está acumulado, pode sair para você hoje, bola vermelha, número 01, vermelha 01. O globo girando, mais um número chegando, bola amarela, número 12, amarela 12. Bola branca, número 20, branca 20. Você conferindo a nossa transmissão ao vivo direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Bola azul, número 25, azul 25. Foram sorteados 5 números, faltam 10, loterias caixa, já pensou? Bola verde, número 03, verde 03. E aí, está marcando? Como é que você está indo, hein? Calma, você ainda tem chances. Bola marrom, número 14, marrom 14. Lembrando que você ganha a partir de 11 acertos, independentemente da ordem dos números sorteados. Bola marrom, número 04, marrom 04. Mais um número chegando, está na tela, bola vermelha, número 11, vermelha 11. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde, número 13, verde 13. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances, estamos na torcida. Bola preta 07. Preta, número 07. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. A partir de 11 acertos, você ganha prêmio. Na Loto Fácil, bola rosa, número 16. Rosa, 16. Está com sorte? Ainda faltam 3 números. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela, número 02. Amarela 02. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. O que você está esperando? Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2674 da Loto Fácil. Confira comigo, as dezenas sorteadas foram 05, 01, 12, 20, 25, 03, 14, 04, 11, 13, 07, 16, 08, 08, 02 e 15. Auditoras, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Bem, sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.